Mas assim, Ericão, me dá o cartaz de procurado do Barba. Pega aí. Beleza. Eu vou... Antes de eu abrir a gaiola, eu quero que você vá pra muito longe. Vai pra muito longe. Vai tipo lá, sobe aquela montanha lá. Caraca, velho. Eu também, né? E aí, eu não sei. Você acha que tanca se eu fechar a gaiola? Eu tanco. Então, beleza. E aí, querido? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô com pouca vida, velho. Ó o Virenei também, se vocês eu saírem. É, se vocês eu saírem. Mano, eu vou abrir a gaiola. De onde você veio? Eu vim atrás do Crimzo. Qual é a tua fruta? Sai de perto de mim. Qual é a tua fruta? Bom, eu não tenho ainda, mas eu tava pensando na Mera. Ah, tá. Beleza, então. Ah, beleza. Vai. Mera. Vai lá, vai lá. Tá. Vou spawnar aí, ô Chris. Você acha que tá aqui mesmo? Aham, quero ver. Beleza. Vou abrir a gaiola. Você vai pra mais longe, viu, Crimzo? Vai pegar aí. Vai lá pra onde tá a montanha. Beleza, beleza. Calma aí. Deixa eu desativar. Ativar. Agora eu vou abrir a gaiola. Beleza, abre aí. Você tá ligado? Você não tancar, você vai perder tudo, né? Você tá sem fruta ou tá com fruta? Tô sem fruta. É, então. A minha tá guardada. Nossa. Eu quase caí dentro da gaiola, velho. É, eu avisei pra ir pra longe. A gaiola é longa. Calma aí, deixa eu matar agora o bagulho peito. É que eu quero ver esse momento, velho. Aí, pronto, matei. Vou fechar a gaiola. Beleza. Eu aguento. Peguei os bagulho. Ah, eu tô... Pronto. Aí. Eu tancaria também, velho. Eu tancaria. Não deu muito tempo. Eu tancaria, sim. Eu tancaria. Mano, você já matou ele, né? Já. Já falei, pô. É rápido. Caraca, ele dropou o negócio, será? O poder da gaiola é muito forte, mano. Ele dropou... Deixa eu ver aqui. Ah, tem uns aqui, ó. Toma aí, pega aí. Uh, chama a família. Opa, isso aqui... Ah, não. Preciso mais não, deixa. Maneiro, maneiro. Agora eu preciso... Tem 11 fragotos. Mas assim, quem dropa... Ah, também dropou isso aqui, ó. Toma aí a capa dele. Não, toma. Ah, talvez com... Barba Negra, talvez? Caraca, que massa. Caraca, eu pulei de Hong Kong pra Reds Piratas agora. Boa. Caraca, tô... Você tá me estranhando, hein. Você tá com o mesmo olho que eu. Você tá com a capa do Barba Negra. Você tá me estranhando, né? Ih, já está aqui. Eu que te dei esse olho, rapaz. Porra, se não se eu colocar aí, meu irmão. Fica no seu olho. Eu sou barba branca, tio. Você tá tirando. Eu que te dei. Eu que te dei esse olho, rapaz. Eu que te dei esse olho aí. Ó, o olho do Chris é Tommy Hawk, tá? Verdade. de rua, por que o olho do Chris do Mihawk? Temos Chris aqui. E aí, Chris? Por que o seu olho do Mihawk? Cara, mas eu tô nele. Calma aí, olha o Chris. Eu acho que você não tá entendendo. É, Chris, desculpa. Sempre confundo o nome dos dois. Eu acho que você não tá entendendo, né, Chris, a sua situação aqui, né? Não, irmão. Foi mal, vai. Você já parou pra ver ali as recompensas ali? Amigão, tô vendo, hein, mas... Só tinha esse olho. Calma aí, mano. Calma aí, agora a gente vai ter uma pequena discussãozinha, porque eu só tenho esse olho, amigão. Ah, tá de boa, meu Deus. Caraca. Calma, não afeta eu não, meu Deus. Aí, vai, aí. Você vai passar pra cá ou você vai querer que eu roube? Mano, você vai me dar outro olho? Aí eu dou. Tem olho no baú, eu vou lá buscar pra vocês. Tem no baú, vai lá. Eu te criei, ó. Tamo aí, tamo aí. Ah, eu quase peguei sem querer. Calma, mano. O cara quer ser o Mihawk também, cara. Tá louco. É. Bom, enquanto isso, nem sabe o que eu vou fazer? O quê? O que que você vai fazer, mano? Eu vou... Nada que te interesse, moleque, desgraçado. Fala direto comigo, mano. A gente é amigo. E aí, qual foi? Vai ficar falando assim de jeito comigo, hein? Tá mostrando a espada com o Haki pra mim? Não, que eu fico ofendido. Não, é, mas... Ah, amigão. Não, calma, calma, calma. Pensei que você... Pensei que você tava mostrando a espada com o Haki pra mim. Quer ver qual o Haki é mais forte? Não, calma aí, gente. Todo mundo aqui é amigo. A gente pode ver, sim. Não, ele... Calma. Eu tô no meio. Não, não, mano. Você quer ver que a espada é mais forte aqui? Ah, mano, mas eu não brinco só com espada, não, mano. Ah, você brinca de fruta? Isso aqui é... É, rapaziada. Calma aí, vamos dar uma seguradinha aí. Eu também brinco de fruta, que é uma batalha, então? É, vamos dar uma seguradinha aí. Eu tô perceberam? Ah, mano. Se você quiser... Meu Deus. Mas não, pensando bem. Deixa pra depois. Não, não, não. Vamos uma batalha apostando, então? O que você acha? Meu Deus, cara. Vamos, vai dar ruim. Assim, se eu ganhar a batalha de você, você vai trabalhar pra mim. Agora, se você ganhar a batalha de mim, eu trabalho pra você. Pode ser? Hum, como funcionaria essa batalha, mano? Uma batalha. Até um ou outro dizer, chega. Meu Deus. Não vale gaiola. Não vale gaiola, detalhe. Não vale gaiola? Não vale esse negócio de prender. Ué, você quer... Ah, você tá limitando o poder dos caras? Você quer... Você não quer que eu use fruta e você use fruta? Não, agora você... Pode me limitar. Ué, você pode escolher o que eu não posso usar. Não, não. Eu quero usar o... Eu quero usar o meu bagulho de prender, pelo menos. Eita. Tá. A gaiola eu até tiro. Ah, beleza. Fugiu. Eu não quero fazer parte desse jogo, não. Mas a gente é amigo, né, né? Eu acho que eu entendi qual foi a resposta. Oi? Eu não quero fazer parte desse joguinho de vocês, não. Mas todos nós aqui somos amigos, né? Sim. Ah, então... Nós somos uma família. Relaxa. Tá, eu acho que sabe o que eu vou fazer? Ajudar o veneno, vai ficar forte. É, como eu já percebi qual foi a resposta do coitado lá, eu vou atrás de... Oh, um high lag. Eu vou atrás de matar a Mops pra eu pegar mais haki de volta. Beleza. Eu tô sem. Ah, voltou? Eu pensei que tinha corrido. O rabo entre as pernas. E aí, Crinzo? Não correu, não? Você é corajosa, Crinzo? Ah, amigo, você acha... Eu acho que... Eu vou correr de você, cara. Você acha que eu vou correr de você, mano? Eu estou brigando aqui, Ericão. Eu estou brigando. Aquele acordo, então? Meu Deus. Aquele é só os segundos. Mano, eu só não te dou uma surra agora. Eu só não te dou uma surra agora, porque eu tenho mais coisa pra fazer. Obrigado. Não, não. Vamos lá. Vamos, pô. Aquele acordo, não quer não? Não, não, não. Tá com medo de mim? Não, não. Eu passei dessa vez. Pode me falar de... Não pode falar mesmo, meu amigo. Mas na próxima vez que a gente se entrambar, pode ter certeza que eu vou estar preparado. Eu sou um rei, véi. Tu é só você, mano. Essa barba preta é muito bonita, não. A gente não queria falar nada. Você quer essa barba preta também, ô barba branca aí, véi. Velho, eu vou deixar vocês brigando. Vamos embora, veneno. Tá ficando muito feio. Vamos embora, vamos embora. Tá ficando muito feio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muito, muito, muito crazy come a gomo. Então, galera, chegou a hora, velho. Chegou a hora. Como vocês podem estar vendo, eu upei, mano. Minha recupade já está quase 20 mil. E, galera, chegou a hora de comer a gomo como nome. Toma. Ai, meu Deus. Sabe o que eu estou com vontade? Eu vou ser o rei dos piratas, galera. Tá decidido. Eu vou ser o rei dos piratas. Então, é. Pra mim ser o rei dos piratas, Preciso de uma tripulação. Ah, quem está ali? Veneno. Cara, vou falar com o veneno, velho. O veneno está ali. Eu quero a minha tripulação. Então, bom. Começar pelo veneno ia ser ótimo. Mas, vamos lá. E aí, veneno. Como você está, mano? E aí, meu caro amigo barra inimigo? Inimigo? Amigo? Amigo. E aí, cara? Tá bom, veneno. Você está estranho, mas faz muito tempo que eu não vejo você. Eu quero te fazer uma pergunta, cara. Você já tem uma tripulação? Não. Eu quero ser o rei dos piratas, mano. Você quer me ajudar nessa jornada e você fazer parte da minha tripulação? Então, bora. Eu vou te ajudar, então. Ah, moleque. É isso. Toca aí, mano. É. Mas esse tapa doeu. Perdão, cara. Que eu estou bem forte, mas... Enfim, veneno. Você já tem a sua fruta? Hum, não, cara. Você pensa em ter alguma? Você está com a capa do crocodilo aí, velho. É dele mesmo, cara. Você pensa em ter qual fruta, veneno? Que eu posso te ajudar. Qual vez, qualquer coisa. Eu quero ter a suna. Calma, qual? Suna. Essa é a suna? Essa aí mesmo. Caraca, você já tem? Mano, vem aqui, me segue. Eu sou a pessoa que mais fez coisa para essa vila. Desculpa falar, mas... Bom. Abre aqui esse baú aqui. Deixa eu ver. Está vendo tudo isso de fruta? Caraca. Foi eu que consegui isso. Foi eu. Caraca, velho. E me segue aqui. Tem mais. Tem um que está lá embaixo que eu coloquei. Pode vir aqui. Espera aí. Aqui, olha. Está vendo aqui? Abre esse baú aqui. Também todas foi eu que consegui. Caraca, olha o tanto de fruta. É. Bastante, né? Sim. E mais? Então... Você quer essa mesmo? Eu quero. Então está na sua mão, meu brother. Ah, você vai me ajudar agora? Então, né? Você vai me ajudar nessa jornada, né? Vamos ser o rei dos piratas, viu? Ou sim. Vamos embora, Chris. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu peguei o negócio do lau aqui, mano. Bom... Ah, droppou o lau. Nice. Cara, depois eu vou tentar derrotar todos esses piratas que eu tenho. Eu estou com bastante fragmento haki. Você não tem haki ainda, né? Não. Hum... Isso que é o triste, cara. Sabe... Ah, eu quero testar os poderes da minha fruta, mas antes eu tenho que fazer uma coisa, cara. O quê? Achar a Jinbei. Ah, entendi. Você está vendo que eu estou da raça Tritão? Uhum. Desde que já passou da hora de eu tirar essa raça Tritão e conseguir algo bem melhor, eu diria. Mas eu quero conversar com você, cara. Então, o Inê tem o haki do rei. Ele está falando que ele vai ser o rei dos piratas. Que é isso, que é aquilo. Porque ele tem o haki do rei. Que ele é o rei. Que é isso, blá, blá, blá. Então... Tá bom. Ele acha que ele é o rei, né, Veneno? É, então... Ele acha que ele é o rei, né, Veneno? É, ele acha, né? Eu posso avisar para ele quem é o verdadeiro rei, Veneno? Ah, boa. Eu posso avisar para esse cara quem é o verdadeiro rei, Veneno? Boa. Boa, é isso aí, mano. Então é isso, cara. O que eu preciso fazer? Eu preciso só de um fragmento haki. É. Eu acho que está na hora da gente espancar alguns doflamingos. Ironia, né? Boa, cara. Ironia, né? Caraca, velho. Veneno, eu acho que isso aqui vai dar muito... Vai dar muito bom. Não tem como dar ruim. Vai, sim. Não tem como. É. Tem eu e você. A gente precisa de mais gente na tripulação. Podemos ir atrás depois. Mas, bom. Estamos com o pé direito. Começamos a tripulação hoje. E já tem eu e você. Ah, Veneno, eu quero te fazer uma pergunta. Você não tem espada, né, velho? Só tenho essa daqui da família. Você não tem nada? Velho, eu vou te arrumar, então. Qual espada é a sua favorita? Ah, não sei. Eu acho que é a Shisui. É? Então calma aí que eu vou pegar ela agora pra você. Ô, pegou meus negócios, velho? Estou fraco aqui, cara. Pode ficar, pode ficar, mas... Pera aí. Ah, lembrei de uma coisa. Quando quebra o baú com... Com a espada da Adam, não dropa nada. Beleza. Deixa eu trocar com ele. Você tem dinheiro? Tem alguns aqui, mas eu acho que eu vou comprar outra coisa. Então pode deixar que eu compro esse negócio que você quer. Treino Haki. Comprou o Treino Haki? Como é que funciona isso? Eu nunca testei. É pra deixar mais forte o seu Haki, cara. Mas com espada é bem melhor. Tá, então você quer qual espada mesmo? A Shisui. Beleza. Ah, Rendo e Insta. Beleza. Então eu estou procurando ela aqui. Achei. Quanto ela custa? Pô, baratinha, velho. Beleza. Tá aqui, veneno. Agora eu vou comprar um negócio pra mim. Aí. Calma que eu vou comprar isso daqui. Um. Mano, eu vou comprar dois. Três. Beleza. Tem que dar sorte. Tá aqui, veneno. Ó. Aí. Boa. Aí, valeu. Beleza, deixa eu tirar aqui esse negócio. Cara, isso aqui é Rendo o quê? Rendo e Insta. Caraca. Vamos ver se ele quer. Quiz do céu. Minha família tudo vem com pilhagem. É sério? Nossa. Sério? Ah, o Kobe normal eu não quero. Vamos ver aqui. Outro Kobe normal? Meu Deus, velho. Será que eu vou ter gastado todo o meu dinheiro nisso? Épico. Modo do Garp. Ah. Garp. Bom, vou guardar o Garp, velho. Mais ou menos. O Garp... Quem é Garp mesmo? Deixa eu ver aqui. Místico. Barba Branca. Caraca. Tá, mas eu não quero a Barba Branca. É. Normal. Kobe. Cara, eu vou gastar todo o meu dinheiro nisso. Não tenho noção. Me dá alguns aí, sei lá. Tô, tô dropando. Qual é isso aqui? Tá. Acho que... Acho que eu posso usar esse aqui, né? Kobe. Pode. Deixa eu ver aqui. Outro Kobe. Meu Deus. Cara, eu vou gastar... Mano, todo o meu dinheiro vai ser nisso. Todo, todo. Já decidi. Todo, 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 todo. Todos meus BD. Eu tenho 35 BD. Não, eu quase comprei chave. Nossa, veneno. Eu quase comprei chave, velho. Vai dar pra comprar só mais dois. Beleza. Comprei. Ih, eu acabei com tudo que o vendedor tinha, mano. Tá, Prilla. Épico. Mihawk. Não. Não quero Mihawk. Beleza. Cara. Eita. Achou? Não, não. Achei algo aqui interessantíssimo. Vamos ver. Ah, boa. Achei algo muito interessante aqui. Caraca, que sorte, velho. Ele caiu. Ai, eu achei que tinha caído. Você ia até de perto. Achei que ele tinha caído. Bom, ele... Ele fez a minha vista ficar... Cara, eu acho que esse é o momento perfeito pra testar minha fruta. Ah, caraca. Pegou em mim. Esse é o momento perfeito pra testar minha fruta. Joga isso aqui fora. Sacerão. Só tá aqui, velho. Então, pera aí. Nice. Vamos lá. Hehehe. Olha aqui. Calma. Como, como no... Pista. Ai. Piston. Toma. Caraca, que da hora, velho. Massa, né? Muito louco. Muito massa. Calma. Eu tenho que achar esse do Flamingo, velho. Meu Deus. Vamos ver isso aqui. Mano, o osso aqui... Toma. Ai, sai. Vai pra... Crazy, crazy, amigo. O que foi? Tão ouvindo? Tô. Eu tenho uma nova pra contar pra você, amigo. Conta. Eu descobri uma parada. O Eric não me disse... Por quê? Que o Inê falou de você que você é fraco e que se você tentar fazer qualquer coisa, ele te mataria e roubaria a sua gomo, tá ligado? Ô, Crimson. Não sei se é verdade. Crimson, antes de você me falar essas coisas, Crimson... Cara, é você. Tá, você tá aqui na frente? Tô aqui, mano. Respeite o reino dos piratas. Sério, mano? Você nem dá dano. Claro. Isso aí é o haki do rei. Você acha que ele vai dar dano? Ah. Esse haki eu posso ter, velho. Um minuto na minha mão tem, velho. Cara, mano. Eu odeio o do Flamingo, velho. Meu Deus. Ah, mas você ouviu o que eu falei? Eu não tô me preocupando muito com isso, Crimson, pra ser sincero. Mano, você não tá se preocupando com o cara que falou que te mataria, velho? Você tá louco. É. Louco, maluco, velho. Manda ele vir tentar a sorte. E por que ele diria isso do nada? Ah, é? Também não entendi. É um maluco. O que é você? Cara, acho que o maluco é você, Crimson. Dá nem pra entender o que você tá falando. Ah, então, Crimson. Então, Crimson. Acho que você tá muito obcecado por, sei lá, acabar com o Indê. Eu também acho. Cadê o do Flamingo que eu tava lutando? É aquele merda ali, ô, Rick? Deixa eu ver. Ah, toma. Caraca, mano. Isso, do Flamingo ridículo pra derrotar, velho. Ridículo. Caraca, demorou demais, velho. Nossa, mano. É porque ele fica deixando cego. Isso que é horrível. Mas, enfim, sabe o que que é bom? Eu peguei o Fragmentor aqui que eu queria. É, veneno. Eu agora tô ficando um pouco mais forte. É, o Capitão aqui tá ficando forte, velho. Nossa, da pior geração. É. Eu quero pegar logo o Capitão, velho. Porque, veneno. É, eu lancei a da Braba. Olha minhas mãos. Caraca. Nossa, velho. Na hora, né? Caraca, agora sim. Agora, sabe o que que eu não fiz ainda? Eu não testei todos os meus poderes da fruta. Ah, tá. Você já liberou o Gear 4? Não. Nossa, ele é muita perda. Mas, ele demora muito. Eu sei que a... A Gomu Gomu é uma das frutas mais difíceis de se upar. Sério? Eu não sabia. É bem demorado. Vou pegar a Gomu. Agora, eu vou guardar esses diamantes, esses olhos aqui que vai ser praticamente múltiplo pra mim. E olha o tanto de baú também que eu vou guardar, já que eu já tenho minha fruta. Não tenho porque eu ficar com esses baús aqui. É tudo... Nossa, muito inútil. Não vai ajudar em nada. Tá, vamos testar os poderes da minha fruta, então. Beleza? Tá. Aqui e... Bom. Meu Deus. Meu Deus. Se liga nisso. Ai. Putz, eu não sei se dá. Calma. Toma. Vem o Gear 4. Nossa, velho. Caraca. Da hora, né? Vamos ver os poderes. Muito da hora. Tá, quero testar os poderes. Toma. Esse daqui é o Gomu Gomu no Bazuca. É muito OP. O Gomu Gomu no Machine. Ah, que dá um monte de soco. Beleza. Esse daqui é o Gomu Gomu no Machine. Olha aqui, ó. Gomu Gomu no... Dum. Caraca. Esse daqui é o Gomu Gomu no Stamp. É o que eu puxo. Toma. Da hora. É, ó. No Piston. Gomu Gomu no Piston. Caraca, velho. E tem esse daqui, ó. Se liga. Eu não tô conseguindo equipar esse. Ó. Tem aquela forma do Luffy grandona. Form Bom de Sandman. Ative o Haki. Para conseguir... Então, calma. Vamos fazer esse teste agora. Fazer esse teste agora. Ativei o Haki. E... Nossa, veneno. Veneno. Deixa eu ver. Nossa. Veneno. Caraca, velho. Não tá dando pra usar. Toma. Nossa. Nossa, você tá muito forte. É muito poder. É muito poder. É muito poder. Mano, é muito poder. É muito poder, veneno. É muito poder. Tipo, é muito, muito, muito. Meu Deus do céu. É muito poderoso. Caraca, velho. É, a Gomu... É outro nível, velho. A Gomu é muito outro nível. Imagina eu com a Gomu. Cara, eu quero fazer alguma... É mais surreal, eu diria, veneno. Imagina eu com a Gomu e com a bandana do Zoro. Caraca, isso ia ficar muito incrível. Eu preciso da bandana do Zoro. Mas pra bandana do Zoro, eu preciso desse Zoro aqui, ó. Então, vamos derrotar esse Zoro. Esse Zoro aqui é bem... Bem tranquilo. Mano, eu vou ativar meu Game Farm. Só pra derrotar logo esse bicho aí. Ah, mano. Será que tem um... Ô, zumbi. Meu Deus do céu. Cara, por algum motivo, meu HP todo foi embora, mano. Ué? É, eu acho que é o poder da fruta. Sério? Aham. Tá, tô no Game Farm. É, por algum motivo. Uma HP inteira foi embora. Nossa. Você ficou com 20? Tô com 20. Meu Deus. Tá, pra eu... Quase morri. Ah, achei isso aí. Eu quase morri. Caraca. Fiquei com 20. Meu Deus, mano. Cara, que estranho. Você tem carne? Não, minhas carnes sumiu. Eu tinha. Pega aqui, ó. Tá, joga aqui. Deixa eu ver se vai regenerar. Tá, vamos ver se vai passar de 20. Esse é o problema. Cara, eu acho que é o 4, mano. Tá ligado? Não passa de 20. O que? Nossa, eu vou ter que upar de novo, velho. Caraca. Que estranho, né? Sim, demais. Cara, muito, muito, muito estranho isso. É, veneno. O Krizo tava tão estranho que eu até caí, mano. Só que quando eu voltei, você sabe o que eu fiz? Olha esse aqui, esse barulho. Gostou? Você gostou? É o haki da observação, cara. Esse é dos bons. Ah, mas sabe o que eu não fiz ainda? Eu não derrotei os ouro, mano. É, é real, né? É, eu tenho que lembrar qual... Eita, poxa. Eu tenho que lembrar qual os ouro, mano, que... Que vai me dropar a doideira lá, mano. Ai, deu ruim. Ai, Deus, eu achei que sumiu. Deu ruim, deu ruim. Meu Deus. Nossa, deu muito ruim. Nossa. Com isso do céu. Tá, tem problema não. Você vai ver, eu vou levar os dois. Tem problema não, tem problema não. Caraca. Não, eu vou levar os dois, você vai ver. Quando ele usar o poder lá da... Olha, um já vai de base. Eu não sei se é esse... Calma. Pronto. Eu sabia que os dois iam usar de uma vez só. Porra, boa. Tá. Falou, falou. Levei um, levei um. Boa. Droppou! 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 Caraca, droppou! Nossa, droppou muito. Mano, você não sabe. Velho, eu acho que é o total. Eu matei uns 10 ouro desse, velho. Mano. Qual a chance, velho? Meu Deus. Minima possível. Você não acredita. O quê? O que ele acabou de dropar pra mim. Tô. Caraca. Você viu? Caraca, velho. Que da hora, velho. Mano, qualquer espada que eu pegar, ó. Se liga aqui, ó. Ó, a gente agacha. Qualquer espada, se liga. Tantam! Afiação e empilhagem. Toma aqui. Nossa, velho. Caraca! Que apelão! Que isso, Crazy. Mano, você viu que da hora, velho. Muito clima, velho. Mano, agora eu derroto esse cacu aqui, mano. Muito fácil, mano. Nossa. Falou, CP9. Tu vai embora. Toma. Nossa, mano. Eu tô muito mais forte, velho. Meu Deus Cara, mano Foi muito bom isso Foi muito bom E sabe qual é a da hora? O chapéu do Lau Eu acho que ele dá regeneração Então tipo Se eu tô sem vida Eu tiro esse daqui Vem aqui Agacho Regenero toda a minha vida Que eu tenho 160 de vida Regenerei toda a minha vida Você sabe o que eu faço? Coloco o negócio dos outros de novo Cara, que você é muito OP, velho Sim, mano Cara, você quer tentar derrotar um Luffy? Ah, sei não, hein Eu tô fraco ainda Ah, mano Mas sei lá Eu quero pegar o chapéu de palha, mano Será? Que você consegue? Ah, eu acho que sim, mano Eu sou muito mais forte, velho É, mas tipo Será que é que nem um dos ouros? Será que tipo Vem rápido? Demora? Mano Eu não sei Mas eu tenho 4 Luffs Então vamos testar Não custa nada Um Luffy vem, mano Um Luffy vem Um Luffy vem, velho Então vamos lá Vamos derrotar o Luffy, velho É, galera Mais uma vez a minha internet caiu E eu não consegui estar encerrando o vídeo Mas eu vou resumir o que aconteceu Eu consegui lutar com 4 Luffy E só um deles Dropou o chapéu de palha Eu agora tô com 70 e pouco de XP Não me engano E também subiu muito minha maestria E minha vida Beleza, rapaziada? E eu vou falar aqui uma coisa pra vocês Eu não vou ser da tripulação Beleza? Não vou ser da tripulação do Inê Eu vou fazer a minha tripulação Porque eu vou ser o rei dos piratas Eu serei o rei dos piratas Eu não vou ajudar o Inê a ser o rei dos piratas Porque o rei vai ser eu Eu também tenho o haki do rei Ele não é um único Mas é isso, rapaziada Comendo aí o que vocês acham Se vocês acham certo Eu criar minha tripulação com o veneno Porque eu quero me tornar o rei dos piratas E o veneno quer me ajudar Mas é basicamente isso Então, rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Comentem muito aí Porque o comentário de vocês Ajuda muito pro desenvolver essa série Beleza, ajuda demais E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô começando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde 6 horas da noite E também, rapaziada Minhas redes sociais Tá aparecendo aí embaixo Segue lá pra dar aquela força Aquela moral E é isso Tamo junto Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E tchau 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 Tchau.